Por estradas diferentes caminhamos noite e dia Para entrar no santuário e louvar-nos na alegria Para entrar no santuário e louvar-nos na alegria Minha mesa está servida, quem convida é Jesus Nos nomeios é a comida, o caminho é força e luz Nos nomeios é a comida, o caminho é força e luz Para nós os peregrinos, vossa imensa compaixão Tenha mesa preparada para a grande refeição Tenha mesa preparada para a grande refeição Minha mesa está servida, quem convida é Jesus Nos nomeios é a comida, o caminho é força e luz Nos nomeios é a comida, o caminho é força e luz Traz aos filhos o pão vivo e o vinho da alegria Que sustenta o homem fraco, dá-lhe força e energia Que sustenta o homem fraco, dá-lhe força e energia Minha mesa está servida, quem convida é Jesus Nos nomeios é a comida, o caminho é força e luz Nos nomeios é a comida, o caminho é força e luz Como outrora no deserto, tem despena deste povo Nosso pão multiplicais, ele dás o vinho novo Nosso pão multiplicais, ele dás o vinho novo Minha mesa está servida, quem convida é Jesus Nos nomeios é a comida, o caminho é força e luz Nos nomeios é a comida, o caminho é força e luz O banquete do cordeiro Que por nós se entrega O banquete do cordeiro Norteína